Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje estou passando aqui onde faz a feira de São Mateus, aqui no espaço multiuso aqui de Viseu Nós estamos tendo aqui essa semana, a semana acadêmica aqui de Viseu E também nós temos aqui a exposição do exército que está com o hospital montado aqui nesse espaço E você pode inclusive fazer alguns exames aqui Então eu vou tentar dar um pulinho lá, ver se eu posso filmar E se eu posso então fazer algum exame também para estar mostrando para vocês Então bora lá comigo conhecer o hospital do exército montado aqui em tendas, aqui no espaço multiuso de Viseu Bom gente, então nós estamos aqui dentro de uma das tendas aqui do hospital E nós vamos fazer então o rastreio da minha pressão arterial, do colesterol e também da glicemia Então bora lá acompanhar então aqui o meu rastreio feito aqui então no hospital do exército aqui de Viseu Quer dizer alguma coisa para a posteridade? Então gente, aqui em Viseu nós somos muito bem recebidos, pessoal sempre muito hospitaleiro Como eu falo já em todos os meus vídeos, vocês sabem disso Então também aqui no exército não é diferente também Nós estamos, nós somos sempre muito bem recebidos aqui por todas as pessoas que estão aqui fazendo então esse rastreio E também fazendo esse agrupamento sanitário aqui que é a missão Órion 8 Que depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês lá fora Agora nós vamos picar um pouquinho aqui meu dedo para ver como é que está a minha glicemia E depois o colesterol Não gosto muito de agulha, mas é necessário Quanto deu minha pressão? 18 anos de eu 18 anos de eu Não tá calor, eu vou ficar Não tá ligado Bastante E a minha pressão geralmente Pode ser porque eu vim caminhando É porque minha pressão de alimento é bem baixinha A não ser que eu tô comendo muito sal esses dias também Essa parte é a terra Tá aparecendo bem aqui a mão Eu treino, menina, sempre foi assim De manhã, pior Mas eu não aguento, já como por carinho Mas o colesterol também não tem muito a ver só com alimentação Ele também tem a ver com estresse É porque a minha pressão é muito baixinha Sempre foi baixa Bom, gente, eu acabei de sair agora ali do rastreio Eu fui ver aqui a filmagem Eu tinha falado ali dentro o quão bem atendida estou sendo Fui aqui atendida, no caso, aqui dentro do hospital Sempre sou muito bem recebida Muito bem atendida em todos os locais que eu vou Aqui em Viseu, aqui em Portugal E o exército português não poderia ser diferente Uma receptividade muito grande que eu tive E só tenho mesmo a agradecer aqui Tanto ao Major Silva que permitiu que eu fizesse ali a filmagem As fotos Como também o atendimento que eu tive aqui Para fazer o meu rastreio E a hospitalidade de estarem me levando ali Para fazer as fotos Muito obrigada Gente, então essa atividade que está tendo aqui Então do exército aqui de Viseu É chamada Orion 8 Que é uma atividade de exercício profissional Quase que como uma preparação para uma guerra É claro que como não tem essa Não está tendo guerra E que o exército português não está sendo convocado Para nenhuma guerra É usado também isso daqui em prol da população No caso, como vocês viram Eu acabei fazendo ali o rastreio de pressão arterial De glicemia e também de colesterol Ele pediu para que dentro das tendas Eu não fizesse os filmes Mas eu poderia fotografar E para complementar então o vídeo Eu vou acrescentar aqui algumas fotos De dentro do hospital Então é aqui do exército militar Que está então aqui Acampado realmente aqui No espaço multiuso de Viseu Então acompanhem comigo aqui As fotos que eu fiz de dentro do hospital O que é isso? Amém. 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 Bom, gente, então o vlog de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa visita que fizemos aqui no Hospital do Exército aqui de Viseu. Se você gostou, não esquece então de deixar aqui um like para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda. E eu te aguardo então aí mais um vídeo, seja de um vlog, um bate-papo ou de uma viagem aqui em Portugal. Um grande abraço aqui de Viseu. Tchau! 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 Tchau!